Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, O que é o que é o que é? Eu disse que eles têm se achar de outro dia, eu disse que não pode me ver, eu disse que não estivesse tudo pra ele. Então, eu disse que ele disse que ela foi e ela foi o Senhor que la vida, ele disse que ele foi um dia de adesinar. que eu vou falar sobre a gente que eu estou fazendo aqui, mas eu vou falar sobre o que eu estou fazendo aqui, eu vou falar sobre o que eu estou fazendo aqui, É uma coisa simples que diz o que eles vivem. O que é isso que eu fiz, é o que eles vivem, quando ela viveu, ela viveu. Quando ela viveu, ela viveu. Quando ela viveu, ela viveu. O que é o que é o que é o que é o que é? E como eu adoraria daqui, a gente lidou com a uma pessoa, mas eles ajudaram a ser pessoal. Além disso, a gente traz o nosso alivio, a gente não vê como se é uma espécie, mas ele ter um alivio do mundo. Então, vamos lá. Para fazer isso, O meu outro, calledi al-k anh a 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 Que é mais importante que não tenha mais humilidade Que é muito saudável Que é muito feliz Que é muito importante Eu acho que amor e amor Eu sou um pessoal Eu sou de uma pessoa Eu sou um pessoal Eu sou do meu nosso coração Eu acho que é muito bom Eu sou um pessoal Então eu sei que gostei Eu sou um pessoal Eu sou eu Não há mais rá que há Não há mais Ou há mais ríos Ou há mais ríos Ou há mais ríos Então você sabe que o que acontece O que acontece? O que acontece? O que acontece? Eu vou contar aqui O que acontece? O que acontece, eu vou falar E aí Você vai em paz para as coisas de Deus. Assim o que as pessoas que possam nos ensinariam. Você vai em paz e quando a gente cair lá. Seja eu que a gente está aqui dizendo... Você vai me dizer, se eu não agradeço. Você vai me dizer que eu quando estou para a Alemaní, a gente vai te dizer... rsulullah sallallahu alaihi sallam mudou-l'uam não é nada rsulullah sallallahu alaihi sallam ANT-PA-CHANG zodinho cmuiz 천as, mas nuncapmendo Nós temos THEM Os EUA O CREMENDO Nós aqui no nosso canal, você deve estar no nosso canal, é só que o nosso canal está no nosso canal. E aí nós vamos, se você não está no nosso canal, é só que o nosso canal está no nosso canal. Nós vamos começar a apresentar um dos seus amigos, e quando nós vamos, nós vamos começarmos a apresentar um dos seus amigos. Sim, isso é tudo possível. Mostra que E o que insistimos, isso é o que nos sentimos. Então eu vou começar a trazer a comunicação para o Senhor deles, porque eles estão nos queridos. Na questão do Senhor, Deus está nos sentindo um bom para que eu não venca. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então a gente vê que os pais, quando os pais estão no futuro, os pais na vida são no dos, a gente não tem como uma esposa para ela, Não tem que sermos. É isso aí. Se a gente a gente se derrubou, mas não a gente se derrubou. Hemos feito isso. E as pessoas que se derrubou, mas não se derrubou. Não quer dizer que ele está nascido. Mas não se derrubou. Não se derrubou. Não se derrubou. Mas não se derrubou. Não tem um homem. Não tem um homem. À裡面 você tá aqui, tem um boi chum noan em um boi chum noan em um boi chum noan em um boi chum noan. Tava o cara vai lá um boi chua pra lá uma cara por aqui. Eu sou voce lá cho o povo chum noan em um boi chum noan. est membro, est membro. Então, a gente tem que fazer isso. Então, nós temos que fazer isso. . Aí eu estou fazendo uma saúde. Você me ensinaia com os adultos. Vamos lá! Vamos lá! Muitas dificuldades. Em todo mundo mais um teráino de mesmo, eu também, eu estou fazendo aida. Eu estou fazendo aida. Então, o tempo meio que eu estava fazendo. Ele estivesse e do tempo. Então, eu estou fazendo aida. O que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, eu vou falar sobre isso. Olha aí um cachorro, está na vermelha. Você poderia fazer um cachorro-cantão? Tem um cachorro-cantão e tem um cachorro-cantão. Você pode mandar você�� e se vê para a bãbara. Você Making um cachorro-cantão que você conhece o que você quer. Queda-se, o qual eu quero falar. é que ele fez um livro e que ele fez um livro Então, eu acho que ele falou que o seu livro vai ser um livro, que ele disse que não é o livro O livro que ele fez um livro, ele diz um livro O livro que ele fez um livro E aí E aí Cid E aí ý E aí Agora a manu que está lhe. A manu que está indo lá nHangim. Na Raja do Senhor nos dizem que o Senhor está lhe. Ele estava no Senhor. Ele estava no Senhor. Ele estava no Senhor. Sendo em todos nós,am Deus que está lhe. E ele estava no Senhor. Ele estava no Senhor. Então é muito obrigado ao nosso querido. Até agora o nosso querido. Você tem que estar aqui. Então, você vai dizer... Você vaiá-la, você vaiá-la. Você vaiá-la, você vaiá-la. Você vaiá-la. Então você vaiá-la e vaiá-la. Então você vaiá-la. Então já galera, Heu la ilhavel olha o názarat fi maan vi'ab quadul Osna. Dalil mudif. Para quando eles dizem as ayat Coran. Ele dizem as ayat Coran, que Deus fez graça o que ele fez. Que ele anda dizendo que ele saia que ele saia que ele sai como Center e 원 you. Ele dizemos que ele saia que ele saia. Ele dizemos as a jeopensas. Por isso que você imaginou que é feito o que alguém mais tem a ser uma você que quer dizer isso. É que você quer dizer, você quer dizer, em que você quer dizer, você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer isso, tim e o algo que lhe será aceita e o amor olha o que ninguém sabe o que você fica aqui até que você fica aqui você vai me alemão você vai me alemão quando você já fez um teu espírita então você vai lá e você vai no fogo você vai no ar itaço eu ia dizer O que você acha que você está dizendo é a jubilhosa, a jubilhosa porque há um sonho. Só que você não acredita com isso, mas ela vinha com os pões. Nós nos Estados Unidos. O que você fez isso? Você disse que não vai me passar um cara fora. Então não vai me passar por aqui. Eu vou dizer que estava aqui, então eu vou dizer, como eu lhe disse? É isso aqui, não está, mas uma pessoa que não está não está, mas ela está, não está? Mas como eu lhe disse, é que eu não sei? Mas nós, eu vou dizer que eu estou dizendo que Essa é a viação dos dinários para atender o trabalho para o locales. Temos o grupo de ruptas, nosso grupo da Navi, a gente faz um trabalho para atender o entranho. Andes, nós não conseguimos atender o lugar Estopa de Rterminal, a gente não conseguiu atender as pessoas de rute. As pessoas que eles não conseguem estudar as pessoas, o senhor o senhor o senhor um o senhor não Então, assim... Seu que eleva com o al-Qual, que eleva com o al-Qual, eleva com o al-Qual. Eleva com o al-Qual. Então assim... Então, quando a cria o que o que a cria a cria de ser a formar de é que é a formar de co-fuadras, uma coisa que isso significa. Então, se dizem que o que é que é que é Yesevoel, uma pessoa que tem sido arrependida pelo riquei da criação de riquei? Então, se dizem que a cria-se o que a essa fazia é? Então, eu vou falar sobre o que é uma pessoa que não apresenta. E quando ele O que é o que é o que é o que é o que é? Eu digo que ele tem o Mujril-kuhl e que jamão na origem das Islãm e que as pessoas estão sendo sentados. Eles estão tentando ter a irmã para a irmã para a irmã para a irmã. Vamos para o outro lado. Economia para cuidar de Deus! E aias do INigración para cuidar de Deus! Então, nós temos que dar praia. Mas nós temos que dar praia. Quando nós temos que dar praia, a gente nos senta que não é como não. Olha a gente tente. Ela está a morrer... Eu tenho que perder tempo. Eu tenhoatório. Nós gravamos. Eu soube que eu soube, eu soube que eu soube. Para que vencer, se mexe. Eu fico frustra-lhe. Vou cair para que vencer uma coisa, porque a pessoa vai ficar falando dela. Eu estou aqui. Eu estou aqui para sempre. Tem sido para que vencer a casa, eu estou aqui de novo. As pessoas estavam sentindo... E aí E aí Então, eu quero dizer que o Senhor, nós estamos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui o Senhor, nós temos aqui. Se ele Meyer, o homem de Deus está em paz. Mas ele está e a todos eles estão falando sobre esse dia. Quando ela fez uma casa para mim, o Senhor tivesse há o trabalho de Deus. O Jesus e por Deus do Amarim, Temos que derrubar o Saib e Issa morrer a Maryam. Todos esses livros são que derrubar o povo, ele tem que derrubar o Nabi Isa. Ele tem a reer do Nabi Isa. Ele tem que derrubar o pessoalが derrubar do Amarim. Alhamdulillah s.a.w. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah s.a.w. Alhamdulillah s.a.w. Alhamdulillah s.a.w. Alhamdulillah s.a.w. Alhamdulillah 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 s.a.w. Alhamdulillah 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 s.a.w. Alhamdulillah s.a.w. Alhamdulillah s.a.w. Alhamdulillah Alhamdulillah